olá crianças tudo bem hoje a nossa aula vai ser especial nós vamos falar sobre o dia mundial do meio ambiente se você não sabe ainda o que é então você vai conhecer agora então vamos para o vídeo o que é meio ambiente o meio ambiente é o local onde se desenvolve a vida na terra ou seja é a natureza com todos os seres vivos e não vivos que nela habitam e interagem em resumo o meio ambiente engloba todos os elementos vivos e não vivos que estão relacionados com a vida na terra é tudo aquilo que nos cerca como água o solo a vegetação o clima os animais os seres humanos dentre outros no dia mundial do meio ambiente que é comemorado todos os anos no dia 5 de junho tem como objetivo sensibilizar a sociedade para todas as questões relacionadas ao meio ambiente ao cuidado com a natureza e a sua proteção pretende também motivar a população né que são os adultos e as crianças onde quer que vivam seja no campo ou na cidade na serra nos vales ou no litoral a ligar-se a natureza para cuidar e proteger o que podemos fazer para proteger o meio ambiente número um não desperdice a água você já pensou em quanto a água é desperdiçada quando tomamos banho muito demorados ou quando vamos escovar os dentes deixamos a bica aberta número 2 economize energia desde ligar aparelhos que não estão sendo usados apagar a luz diminuir o uso de ar-condicionado e trocar lâmpadas por outras mais áreas econômicas são atitudes que podem diminuir o consumo de energia número 3 separe o lixo separar o lixo orgânico do reciclável é essencial para garantir a destinação correta de cada produto reciclar um produto é muito melhor para o meio ambiente que fabricar outro uma vez que economizamos recursos naturais e diminuímos o lixo no planeta número 4 não jogue lixo na rua jogar lixo nas ruas causa poluição doenças e crescimento dos índices de enchentes caso não haja não é uma lixeira por perto guarde o lixo até chegar em casa número 5 não compre animais silvestres alguns animais silvestres são diferentes e apresentam uma beleza incrível entretanto nem sempre esses animais podem ser comercializados quem compra animais sem registro do imama pode ser multado ou até mesmo preso muitos animais que são vendidos sem autorização vem do tráfico de animais uma prática que ameaça muito a natureza do nosso país número 6 evite o uso de produtos descartáveis e sacolas plásticas o uso desses produtos apesar de bastante prático contribui para o aumento da produção de lixo no que diz respeito ao uso de sacolas as plásticas ao fazer compras leve sua própria bolsa de pano ou lona para evitar desperdícios e aqui termina nossa aula de hoje falamos bastante sobre o meio ambiente e como fazemos aí para proteger não é então até uma próxima aula gostou do vídeo então se inscreva agora no canal pois teremos muitas novidades notícias não se esqueça também de deixar o seu like porque o seu like ajuda muito meu trabalho aqui no canal deixe também o seu comentário pois eu respondo todos os comentários e não se esqueça de compartilhar porque é muito importante que outros professores também saibam e toque também no sininho para você ser avisado de todos os vídeos que saírem aqui em primeira mão aqui no canal para para você não ficar para trás ok toca no sininho e depois na palavrinha todas até um próximo vídeo